Lá da Urca, que veio falar sobre a segunda noite de louvor do curso de Direito da Urca. Que é a Carol. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem-vinda, viu? O Alisson. Boa tarde. Boa tarde pra você também. O Alisson Rodrigo e o Ricardo Pereira. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, meu querido. Vamos estar aqui com a Carolzinha. Carolzinha, como é que é? Como é que é essa segunda noite de louvor do curso de Direito da Urca? O que é esse evento? Bom, nós fazemos parte da B1, que é a Aliança Bíblica Universitária, que é exatamente um grupo de estudantes. Nós nos reunimos todas as semanas no curso de Direito da Urca acontece nas terças-feiras e a gente faz uma reunião fazendo um paralelo entre a fé e a ciência. Porque muita gente acha que a medida que a gente vai estudando, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente passa a descrever em Deus. E é o contrário. Quanto mais a gente entra no conhecimento científico, mais a gente tem a existência de Deus, no poder de Deus e como Ele é maravilhoso. E a gente usa as armas que a gente recebe na universidade, a linguagem acadêmica, o meio acadêmico, pra falar do Senhor Jesus, pra eles que estão lá. Olha que coisa boa, que novidade. Ô Alisson, como é que é feito esse trabalho no dia a dia lá com seus colegas na Urca? Bom, a gente procura reunir os cristãos, procura cada um pegar a ajuda do outro pra se fortalecer, pra combater toda coisa que vem atrapalhar. Porque você sabe que no meio universitário existe muita coisa que nos impede a levar a palavra de Deus. Muitos são descrentes da palavra de Deus. Então a gente se reúne sempre, nós louvamos. E através desse louvor é que chama a atenção das pessoas que não são cristãos. Então a partir disso que depois nós damos a palavra, e as pessoas vão, vão abrindo sua mente, vão escutando. E graças a Deus, a cada dia a gente vem conseguindo ganhar pessoas para Cristo. E vamos levando a palavra dEle da maneira que Ele coloca pra gente fazer. Muita gente, Ricardo, tem aceitado a palavra de Deus lá com vocês? Muita gente, Marleite. A cada dia que passa tem crescido mais e mais esse ministério. Nós começamos ali no Pimenta, no Campos Pimenta do Crato, há aproximadamente três anos e meio. E a cada semestre Deus tem mandado mais pessoas. E alguém pode pensar assim, mas como é que pode falar de fé dentro do meio acadêmico, onde o método de compreender a realidade é um método positivista? Mas Pasteur já disse que pouco de ciência nos afasta de Deus. E muito nos aproxima. E nós temos crescido muito com isso. A BU começou há mais ou menos 100 anos atrás na Europa, com alguns pequenos grupos de estudo em alguns países. E há 52 anos chegou aqui no Brasil. E tem tomado conta de todas as instituições de ensino superior. E na URCA nós estamos há praticamente nove anos, três anos e meio nós estamos na liderança. E nós temos também no Campos Direito, também a Aliança Bíblica Universitária acontecendo. E será uma bênção esse evento, Marleite, realmente. Será hoje à noite. Será a partir das 20 horas. Teremos louvores, teremos coreografias, teremos peças teatrais. E eu tenho certeza que vai ser o morrer de Deus ali naquela universidade. Eu não tenho nem dúvida. Olha aí, três jovens pregadores, três jovens profetas, levando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus. Que coisa boa. Fico muito feliz, viu? Carol, tem sido difícil? Como é que as pessoas recebem a pregação de vocês? Como é o primeiro contato? Como é que tem sido? Está sendo fácil ou é difícil? Fácil não é, mas não é tão difícil, né? O Senhor tem aberto as portas. Lá no Campos Direito nós temos sido muito bem aceitos. Tanto é que estamos realizando a segunda noite de louvor. A primeira noite aconteceu em março desse ano. A gente fez de uma forma muito amadora, digamos assim. Mas deu certo. O pregador da noite foi o Dr. Germano, que ele é o pastor da minha igreja. E ele também é promotor em barbá. Pode ser na igreja. Eu sou da igreja cristã, Emmanuel. E você? É a igreja da graça. E você? Igreja Família Vila. Ah, e São Preto? Você tem uma ideia que não é a religião que salva, não é a igreja que salva. O que salva é a... Jesus Cristo, a palavra dele. A fé em Jesus Cristo também, né? Até porque a ADU, ela é inter-denominacional. Que coisa boa. Ninguém se vincula a nenhuma igreja a participar da ADU. Eu estava vendo a pregação, acho que esse programa começar a dar a nossa, tem um programa evangélico, no seu nome do pastor. É, e ele está, palavra, palavra verdadeira. E ele estava colocando uma coisa que vocês estão reafirmando, né? Como Deus trabalha, viu? Só a continuação. É que ele estava dizendo o seguinte, que quando Jesus andava no mundo, ele não tem igreja. Ele não fundou nenhuma igreja. Na igreja católica, na igreja sal, na igreja... Enfim, ele fundou a igreja, o templo que Deus trabalhava, que Jesus trabalhou. Nós e você, sou eu, nós somos igreja, né? Então isso é muito importante. Até porque, como bem disse aqui o Alisson, quem salva não é a religião na igreja. Quem salva é Jesus Cristo. E é desse Jesus que vocês vão falar muito hoje? Isso mesmo. Hoje nós teremos novamente um grupo de teatro, vai ser um teatro musical. Teremos um grupo de coreografia. O grupo de louvor da igreja Batista é a convenção do crato. E o pregador vai ser o Dr. Jobs Alencar, que ele é advogado e também é pastor. A gente sempre pega pessoas do meio jurídico para levarem a palavra, né? O tema da nossa noite hoje é na tua lei medita de dia e de noite. Então ele vai fazer esse paralelo entre a lei humana e a lei divina. As semelhanças e as diferenças. Quem pode participar? Só os alunos ou tudo? Não. O EFET é aberto para todos. Inclusive nós fizemos a divulgação em vários locais. A entrada é gratuita. Basta chegar e se dirigir ao nosso teatro. Sem nenhum problema. E quanto mais pessoas for, melhor. São todos bem-vindos. Eu vou aproveitar que eles estão aqui, né, doutora? Queria ter tratado, não está por aí? Daqui a pouco nós vamos falar com a doutora que é psicóloga e vamos falar sobre azar e sorte. Rapidinho. O que é azar e o que é sorte para você? Vai quiete. Antes do programa, vai. Bom, eu acho que sorte para mim é conhecer o Senhor Jesus. E azar é viver sem ele. E para você, Alisson. E para você, Ricardo. Eu acredito que tudo é providência do Senhor. O Senhor conhece nossos caminhos. Algumas coisas acontecem, como Romanos 8, 28 diz. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. Quem tem Deus não pode questionar uma pessoa azarada. Tem que ser uma pessoa de sorte, né? Sortuda. Tudo de boa na vida. Porque Deus é prosperidade. Deus é tudo. Deus é bom. Deus é bom. E quem tem a bondade no coração, quem tem Deus no coração, com certeza dá tudo certo. Viu? No seu tempo. No tempo de Deus. É a minha traçadinha, né? Marlene, é tão bom a gente estar assim, servindo a Deus, assim no meio acadêmico. Você vê tantas pessoas carentes. Muitas vezes, a pessoa chega no meio acadêmico e já começa a ficar cético. Começa a descreer que Deus existe. Começa a descreer que existe uma providência divina. E quando a gente começa a pregar esse evangelho que liberta, que cura, que salva e leva o homem ao céu, que aproxima o homem de Deus, a gente vê pessoas. Quantas reuniões nós estávamos tendo na UCA e mais manjões, do meu tamanho, chorando, abraçando, porque sentiu Deus falar o coração dele. E essa é a nossa principal recompensa. As pessoas sentirem a presença de Deus dentro do meio acadêmico. Pois é, por favor. Que Deus continue abençoando muito no ministério de vocês. Parabéns por esse trabalho. E hoje à noite, reforçamos. Obrigada. Hoje à noite, pessoal, quero convidar todo o povo, toda a comunidade acadêmica, você, senhor ou senhora, que está aí em casa, Juazeiro, Crato e Barbalha, 8 da noite, hoje lá no Crato, no Campo Direito da UCA. Será uma bênção, uma noite de louvor e adoração a Deus. Pronto. Beijo, minha querida. Então, eu gostaria de fazer agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco, porque a ADU, nós não temos caixa, nós não trabalhamos com dinheiro, e um evento desse requer recursos, e muitas pessoas estiveram conosco, que nos ajudaram, e eu gostaria de agradecer a todos eles. Tá bom, minha querida. Beijo, meu querido, pra mim. Eu quero agradecer o espaço que vocês estão fazendo, e quero dizer que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Olha, a gente vai sair para o nosso segundo bloco de apoio cultural, você não sai daí, porque na volta, tem doutora Fátima Moreira, psicóloga, falando sobre sorte e azar. E ainda hoje tem belo sorte com a Robert Ferrague ao vivo. Já, já. Olha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto